Joaquina, minha filha, não assista esse menino não, ele não é de Deus, esse canal aqui não é pra criança não, Joaquina. A gente tá aqui, gente, tentando tirar o espelho, sem quebrar, e eu tô quase conseguindo, com uma técnica. Cadê o Eduardo, o coito? Ah, saiu o coito, pera, para fora. Eu furei, o rapaz furou o cano aqui, veio furar a parede e furou o cano de água. Aí, tem que quebrar aqui o revetimento pra ver o problema. Então, vai ter que quebrar o espelho também. Como é que eu vou tirar o espelho daqui? Mas, não vou deixar quebrar o espelho não, eu mesmo vou tirar o espelho daqui. Aí, ó, você com a cílio de uma faca, você puxa o espelho pra cá, você pode tirar com... Mara, o marmão tá aqui na distância, hein, marmão? Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu já fui de um lado, agora tô indo aqui do outro. Tem que ser devagar, né, gente? E aí E aí Vamos lá. Podia ter montado o cara para afusar, né, o dia que ele veio aqui. A gente pode sacar bastante, porque ele saiu também. Vamos lá. 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 Ficha que trinquente. Ficha que trinquente. Ficha que trinquente. Ficha que trinquente. E Boston. Ficha que trinquente. 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 Vou tirar uma coisa aí É porque você segurou aqui My Face Force Esse dia tem esse lado aqui Mas deixa Ai ai Tchau Tchau